Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma excelente noite! Quem nos fala aqui é o Carlos. Estamos aqui, pessoal, para mais uma análise de mercado com probabilidades aí para o futuro, beleza? Lembrando que o intuito do canal aqui foi criado aí somente com a finalidade de te ajudar no dia a dia, todo dia após os pregões, a gente vem aqui e faz o nosso vídeo de análise de probabilidade para o dia seguinte. E você que tem acompanhado aí, você que tem se inscrito no canal, tem deixado o teu like, o seu comentário, você tem notado aí a assertividade da nossa análise simples e objetiva e isso lembrando que o simples funciona e que eu não mostro para vocês aqui, pessoal, o meu operacional, tá? Aqui eu somente faço análise de probabilidade. Imagina você aprendendo, então, o operacional, aquilo que me fez virar a chave ter consistência. É isso aí que eu ensino com meus alunos na sala VIP, onde eles operam todos os dias junto comigo e todos dentro da sua realidade batendo suas metas, tá? Hoje, pessoal, o dia é fantástico, aí você que viu o vídeo de ontem, você viu aí que mais uma vez aí a nossa análise de probabilidade batendo aí 101%, como eu costumo dizer para vocês, de assertividade, beleza? Então, vamos lá, hoje dentro do nosso operacional, a gente, vou dar uma pincelada aqui no mini índice, nós operamos os dois ativos, tá, pessoal? Tela azul dólar, tela preta mini índice. Dentro do operacional, a gente falou aí que se o preço abre abaixo da linha verde, abaixo da linha verde, a gente faz o quê? Venda! Veja o vídeo de ontem e tira aí suas próprias conclusões, tá, pessoal? Então, abaixo da linha verde aí, ele tentou romper aí a máxima do dia, não conseguiu, voltou. Se não conseguiu, o que que ele faz? Vai ter que renovar fundo e foi o que ele fez aí, ó, deu a nossa entrada aí perfeita, 500 pontos de cara. Logo pela manhã aí, pessoal, era 9h46. Então, ele formou a deriva aí, ó, tá marcada aqui ainda, a deriva e dentro do operacional a gente marcou um alvo, que foi essa seta vermelha. O pessoal que tava na sala de manhã lembra da seta vermelha que eu coloquei aqui, eu fiz uma projeção aí e de probabilidade e deixei como alvo aqui essa seta vermelha. A deriva, todo mundo sabe que ela volta pra cima pra corrigir e foi o que ela fez aqui, ó, no rompimento dessa, dessa LT que a gente colocou aqui da linha da, da, da deriva, ó, que é um F de cabeça pra baixo. Só nessa pernada aqui ela deu umas 450 pontos, depois deixou um fundo mais alto e foi novamente testar lá o topo, mais 500 pontos aí. E logo em seguida, pessoal, deixou uma estrutura aí, ó, bandeirinha, tá? Uma bandeirinha aqui, ó, uma bandeirinha com o topo mais baixo. Então, são tudo aí que a gente faz, pessoal, na leitura do price section. Olha lá, ó, quem não renova topo vai ter que renovar o quê? Fundo. E aí o preço despencou aí, queda livre, mais 1500 pontos. Aí aqui, pessoal, já era 11 horas da manhã, fim do game aí pro pessoal, tá? E o dólar, o dólar também fez aí o que a gente falou, tá, pessoal? Deixa eu só dar uma limpada aqui na tela. Lembra no vídeo de ontem, marcamos o máximo, a mínima região de 50%, a gente fez essa confluência aqui, ó, de estilo bandeira, o mastro poderia ser daqui, se lembra? Tá lá no vídeo de ontem. Preço abriu, tentando romper esta LT, deixa eu dar um zoom aqui pra ficar melhor. Aqui, ó, tentando romper, voltou pra baixo, abaixo da LT, venda, deu a vendinha aí 20 pontos de cara, voltou retestar, topo duplo, topo duplo não renova topo, voltou pra baixo novamente e toma aí mais uma vendinha. Deixa eu só conferir aqui, quem pegou ela em cima mais 15 pontos, quem pegou ela embaixo mais 10 pontos aí. Então só aqui já era a meta. E logo em seguida o preço faz o que? Rompe a short, volta pra baixo da LT, ó, e derrete. Mais 33 pontos, fácil aí, tá, pessoal? Ainda teve outra entradinha aqui, ó, no final ela volta pra retestar a mínima do dia e, ó, mais 17 pontos. E aqui já foi o fim do game, tá, pessoal? Beleza? E pra aqueles que operou a tarde aí, o mini índice, o mini índice voltou nessa estrutura, fez a deriva aqui, voltou pra retestar, deixou um fundo mais alto e começou a dar mais umas oportunidade aí, ó, meio consolidado nessa região e logo em seguida aí começou a dar uma esticada aí pra cima, beleza? Então, não tem mistério, devagar e sempre, cada um dentro da sua realidade, beleza? Então vamos lá, foi só uma pincelada aí, tá, pessoal? É pra vocês vezes, pra você ver que a nossa análise funciona desde que você leva ela a sério e a risca. Ah, dentro do operacional não tem erro. Agora, caso você queira fazer algum outro tipo de coisa de operacional dentro do nosso operacional, aí o risco se torna maior. Por exemplo, operar contra a tendência, se você vai operar contra a tendência usando estratégias, eu não aconselho, por quê? Porque um dia dá certo, mas quando ela der errado também, você termina aí tendo prejuízo fora do normal, longe aí da gestão, longe aí do gerenciamento. Então é melhor você sempre operar a favor da tendência, a favor do movimento e usando o operacional à risca, porque ele paga e paga todos os dias. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Vou usar a mesma linha verde aqui, tá? Não precisa estar certinho, vou deixar como o topo do dia anterior, a máxima mesmo. E vou pegar uma linha vermelha, vou colocar aqui nessa nova mínima. espessura 2. Vou fazer o meu mapeamento. Desde já, você que tá chegando no canal, se inscreva no canal, deixe aquele like. Como eu disse, todos os dias após o pregão, você encontra aí um vídeo novo aqui no canal de probabilidades, tá? Você tá vendo uma LT subindo aí três dias atrás, um, dois, três. Vou deixar essa LT ali subindo, tá, pessoal? Você quiser encaixotar toda essa região aqui, ó, você também pode encaixotar essa região, você vê que o preço tá trabalhando consolidado dentro desse desse movimento aqui dois dias, certo? E agora vou pra minhas probabilidades. Amanhã, antes de mercado abrir, você pode ir lá em ferramentas, em ferramentas você vai em previsão de ajuste e você vai ter uma noção lá se o ajuste tá no lugar que você quer ou se mudou, se foi alterado, beleza? Você vai vir aqui, ó, ferramentas, previsão do ajuste, tá aqui, ó, 109, 097, salinha azul, 109, 097, 097, de novo. Deixa eu só conferir se é isso. Aplicou, ok, ferramentas, previsão, noventa e quatro, noventa e quatro, noventa e quatro. Pronto, não tá interessante, já tá aqui no lugar normal, tá, pessoal? Lugar que não tá interessante, preço justo e eu vou pra minhas probabilidades. Vou fazer a mesma coisa no dólar, vou fazer a mesma coisa no dólar, vou apagar todas essas linhas que já foram violadas. De cara, você vê aí, ó, o estilo bandeira, tá, ó, mastro, toda essa acumulação aqui, ó, bandeira, você não tá enxergando, eu vou fazer essa figura que eu falei, eu vou desenhar aqui pra ficar mais fácil, vou deixar esses pavios saindo, pronto, ó. Tenho esse mastro aqui e tenho esse outro mastro aqui no dólar, beleza? Então, aqui você tá vendo o estilo bandeira, vou marcar minha máxima e vou marcar minha mínima. Como essa mínima já foi violada, vou trazer ela pra cá, linha vermelha, e vou colocar uma nova linha verde. Espessura, vou usar aí a 2. Então, eu já tenho ali máxima e mínima, falta a região de 50%, fibo, tanto faz de cima pra baixo, de baixo pra cima, vou colocar aqui a minha linha amarela, espessura também, 2. Pronto. Então, já fiz o mapeamento, vou pegar uma LT aqui no dólar, vou pegar aqui da mínima, Bela 51, passando aí no fundo da 103. Pronto. Se o preço quiser ir pra cima, pessoal, qualquer lugar que ele abrir rompendo uma dessas linhas aqui, é da LT da bandeira e da máxima, melhor ainda. A linha roxa, mesma coisa, você vai em ferramentas, previsão do ajuste, 5.208. Deixa eu pôr lá, 5.200 e 8.84. Vamos ver o preço onde tá. Pronto. Também tá no fechamento aí. Caso o preço abra qualquer lugar acima desta LT da bandeira, rompendo a máxima, prioridade é só comprar, ok? Pra buscar aí, então, novos topos. Qualquer lugar que o preço abrir perdendo esta LT aqui, tá, pessoal? Essa de baixo aqui, qualquer lugar que ele abrir perdendo essa LT, você sabe que ele vai buscar, então, fundo. Ou ele pode buscar os 50% aqui e depois voltar pra cima. Mas, pra isso, qualquer lugar que ele romper esta LT, primeiro ele vem buscar aqui 50%, quem sabe, deixando o topo mais baixo, ele faz esse movimento. Prioridade é venda, abaixo do 50% é venda. E caso ele abra com um gapon em cima da mínima, é compra. Abaixo da mínima é só venda. Somente isso, nada além disso. Se o preço não faz um desses movimentos aí, você fica fora do mercado. Mas um deles, com certeza, o preço vai fazer no pregão de amanhã, dia 22 de dezembro. Ok? Lembrando que o dólar você sempre opera com um pra um, tá, pessoal? No mínimo, um pra um. Se você entra pra ganhar 10 pontos, você usa um stop aí de 10 pontos. Beleza? No mínimo, um pra um. Isso não quer dizer que você não possa arrastar o seu stop pro gain, tá? Não aceite perder os 10. Andou a teu favor, você pode aí andar com o teu stop pro gain. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o mini índice. Já tem o máximo e mínima, região de 50%. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho no macro, tempo macro diário. Lembra que eu falei no vídeo ontem que o preço tinha que corrigir 50% do movimento? Vamos ver se corrigiu? Vamos embora. Mínima, vou pegar aquela máxima lá, ó. Olha lá onde o preço tá cravado. 50% do movimento. Agora sim, o preço quiser fazer uma correção. Pensei que ele já ia fazer hoje, tá? Porque ele deu essa queda aqui, ele veio até aqui, ó. O 50% tá marcado aqui, ó. Vou deixar da cor... Vou deixar essa cor aqui roxinha. Espessura 2. Tá no 50%. Caso ele queira corrigir esse movimento aqui, ó, de mínima. E essa máxima aqui, região de 50% tá aqui. Aí ele deixa um fundo mais alto e, pô, pra violar aí essa LT do tempo diário. Ok? Alguns vão tá vendo também aqui uma xícara, tá, pessoal? Ó, vou desenhar aqui primeiro. Uma xícara no mini índice. Pegar esse topo aqui. Trazer pra cá. Olha lá. Caso ele queira corrigir, ou se você quiser considerar essa vela aqui já uma correção, tranquilo. Mas esse seria o movimento que a gente quer, ó. E depois? Depois deixou um fundo mais alto aqui, ele vem e rompe, ó. Pra testar lá o próximo topo. Que é esse aqui, ó. Vela 35. Beleza? Tranquilo. Então, esse seria o movimento. Vou apagar aqui pra não atrapalhar. E vou voltar de novo lá pro dois minutos. Que é lá que nós operamos. É lá que nós tomamos aí as nossas decisões. De probabilidades. Beleza? Talvez você queira colocar aí uma LT, mesmo da mínima. Subindo aqui, ó. Colada nesse pavio, nessas últimas velas aqui do fechamento. Sem problema também. Ah, mas se eu tô querendo botar uma da máxima. Da máxima caindo também nesse pavio aqui. Pode? Sem problema, pessoal. Se te dá uma confluência a mais, fica à vontade. Bom? Vamos lá. Probabilidade. Lembrando que não é dica de compra nem de venda. É somente análise. Você também pode, pessoal que já tá acostumado aqui com o canal, com as nossas análises. Principalmente os alunos. Você pode também fazer as suas análises de probabilidades. E depois você vem aqui no canal conferir se você fez aí, pelo menos, parecido aí com a minha. As regiões, as marcações. Porque aí também você começa a treinar a tua visão e o teu subconsciente aí, fazendo o mapeamento. E dentro do mapeamento, o nosso operacional. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Probabilidade, tá, pessoal? Probabilidade. Preço tá acima do 50, acima do ajuste, acima de duas LTs. Se realmente o preço tiver com a intenção de ir pra cima, é só ele abrir rompendo aí a nossa máxima, igual dólar lá. Rompeu. Aí você sabe que aquela vela do diário, aquela lá do diário que eu mostrei, já pode ser uma correção da alça da xícara. Então, ele abrindo aqui pra cima, já vai te dar compra. Caso ele abra caindo até os 50% aqui, até os 50%, ele rompe essas duas LTs, deixa um fundo aqui, o mais alto dessa perna. E aqui ele vai dizer se ele vai renovar o topo ou não, ok? Se ele não renovar, ele deixa um topo mais baixo e vai fazer esse mesmo movimento aqui, ó, do dólar. Show! Mas com a possibilidade de ele fazer aquela xícara que eu falei, se ele tiver com a intenção de fazer a alça, ele desce aqui no 50%. Beleza? Lembre-se que existe uma LT aqui subindo três dias atrás, ó. E ela tá acompanhando o movimento do preço e ainda há essa consolidação aqui em cima, ó. Você pode encaixotar isso tudo aqui, tá bom? Você pode encaixotar e tem esse mastro aqui, ó. Caso ele queira ir para cima, ele vai duplicar esse mastro, ó. Vou pegar só esse movimento aqui, ó, e trazer para cá, ó. Então, há essa probabilidade, eu vou colocar uma seta ali vermelha, mais ou menos, na direção ali do alvo. Caso ele abra acima da máxima, você já sabe que o alvo já é mais ou menos aqui nessa região dos 111, 420. Beleza? Qualquer lugar que ele abrir abaixo da máxima do dia, rompendo essas LTs, a prioridade é venda para buscar aí 50% do movimento entre mínima e máxima. Show! Ou, abaixo dos 50% é só venda. Caso ele abra com um gap grande em cima da mínima, ele vai te dar compra. Embaixo da mínima é só venda, para buscar aquele 50% que eu falei, que é essa linha roxa. Aí já vai ser 50% de todo esse movimento, ó. Dessa mínima aqui de três dias atrás, até o topo, região de 50%. Beleza? Tranquilo? Nada além disso, tá, pessoal? Caso ele abra com o gapão aí em cima da mínima, você sabe que ele vem testar aqui em região de 50% ou, quem sabe, o preço justo, no ajuste. Show! Esse aí é mais uma análise de probabilidade para o dia seguinte, que você possa aí tirar o máximo de aproveito aqui do canal. Lembrando para vocês, pessoal, que a gente, próximo ano, a sala está com limite, tá? Está limitada aí para 25 alunos, os 25 alunos que estejam aí dispostos realmente focados em tirar grana do mercado, em viver do mercado, em mudar a realidade aí no mercado financeiro, através dos ativos mini índice e mini dólar. Então, a gente vai colocar aí, vai reduzir a turma que hoje está em 60 alunos, né? Pelo menos aí para 25, para que ficar mais fácil aí para ensinar e o mais fácil também para vocês poderem compreender o operacional, a estratégia do Scalp, que a partir de janeiro eu vou falar uma língua só, tá, pessoal? Um operacional só, além do operacional, a estratégia do Scalp. Então, quem entrar aí, alunos novos, já vai entrar aprendendo o operacional e a estratégia de Scalp. A possibilidade aí de arrancar grana do mercado, tanto no operacional quanto no Scalp, vai ser muito grande. Beleza? Fazendo a mesma coisa todos os dias e sendo o melhor, tá? Ah, mas o que eu ia falar também aqui? Ah, e como eu vou reduzir, pessoal, a turma de 60 para 25, já tem 14 pessoas, tá, que já está no grupo VIP, que já estão colocando o nome na reserva, o nome na lista, para segurar a vaga a partir de janeiro. Na segunda semana de janeiro, a segunda semana de janeiro, aí a gente volta aí a ativa aqui no mercado, tá? A gente volta aí a trabalhar mais um ano aí firme e forte aí no mercado financeiro, mas na primeira semana a gente vai ficar de fora, mas dependendo aí de como for o andar da carruagem, o canal aqui não vai parar, eu vou continuar postando aí análise de probabilidades, tá bom? E caso na primeira semana eu não poste, não coloco nenhum vídeo aí, então você já está ciente que a partir da segunda semana, aí a gente volta aí firme e forte para nossas análises, para interagirmos aí com o grupo VIP, tá? E com o pessoal que já está reservando e com você que está vendo esse vídeo agora e quer realmente mudar a tua realidade, como eu digo sempre, eu posso te ajudar através aí de um operacional simples e objetivo. Pessoal, que amanhã venha a ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de ganho. Fiquem todos com Deus!